Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Ah, bom, hoje foi minha saideira Graças a Deus! Oxi, obrigado! Mas vamos lá, é... Bom, como vocês sabem, né, eu envelopei Um envelopamento, né, um adesivo Lá a parede, beleza? E eu comprei aquele mesmo adesivo Pra envelopar o armário Esse aqui, ó É esse daqui E tem aqui embaixo também Só não reparem a bagunça, né? Beleza? E, bom Eu comprei já Já tem um tempo, era pra me ter feito isso faz tempo Mas, enfim, eu fui enrolando, enrolando E não fiz E como vocês sabem, né, o DNI já tá pra chegar daqui a pouco Chega aí, passa muito rápido Muito rápido mesmo E, bom, eu vou tentar fazer ali Agora, vou tentar não Eu vou fazer, né Envelopar aqueles armários Eu preciso terminar o quanto antes possível Beleza? Cara, eu tô pensando Pensando seriamente em fazer Essas portas aqui Deixa aí nos comentários o que você acha Você acha que vai ficar legal Se eu envelopar Essas portas? Porque é tipo, tudo muito claro Ó, como vocês podem ver Então eu queria deixar, né Mas escuro Tipo, amadeirado Daquela cor ali Aí eu queria fazer essa E essa porta aqui Beleza? Deixa aí nos comentários o que você acha Se vai ficar legal ou não Beleza? Ah, hoje tá um tempo Feio pra caramba Não vai dar pra ver Né, tá tudo claro Muito claro Tá passando Taifu por aí Então Ventou muito ontem Tempo tá feio Chuvoso E amanhã Hoje à noite pra amanhã Tá marcando Ventania Beleza? Então Você precisa saber onde tá os adesivos Tá algum lugar por aí E eu vou começar a adesivar lá Os armários Beleza, galera? Bom, eu acho que não vai ter muito trabalho Porque Superfície lisa e tal Só tirar a maçaneta Depois colocar de volta Já ali deu muito trabalho Porque Vou mostrar aqui pra vocês Tipo Aqui, sabe Tem que colar direitinho Aqui Aqui embaixo tem um É tipo Uma entrada de ar Então você tem que cortar redondinho E tal Né Cortar, enfim Deu um pouquinho de trabalho Né Foi mais trabalhoso Mas Eu achei que o resultado ficou muito bom Muito top E Vou fazer lá agora Né Tô disposto aí Cheguei Não cheguei tão disposto Mas eu preciso fazer Porque o neném logo logo vai nascer Né E A gente vai começar Também arrumar aqui O quartinho dele A gente começou a fazer Essas nuvenzinhas aqui Que eu mostrei pra vocês E tem que ajeitar aqui E pá Fazer tudo direitinho Né A Gabi vai Ela quer mexer aqui nessa luminária Né Ela quer decorar do jeito dela Beleza Bom Galera É o seguinte Se por um acaso Quem tiver aqui no Japão Estiver assistindo Nossa Tô meio escuro É Se vocês souberem Aonde vende Tá Aquela Como é que é o nome agora mesmo Meu Deus Pera aí Aquela massa de biscuit Sabe De fazer artesanato Que a Gabi Ela adora Fazer isso E ela faz muito bem Não é porque a minha esposa não Mas ela faz muito bem mesmo Galera E ela queria Né Pra fazer e tal Fazer uns bonequinhos Assim E Surpresa ainda Né O O tema do quarto Vocês vão ver no canal dela Ela vai filmar pra vocês Beleza E Eu queria saber Aonde vende Eu já fui no Dice e tal Mas é um outro tipo de massa Não fica legal Só que eu vi que tem gente que trabalha Né Que faz esse tipo de artesanato Aqui no Japão Pessoal A gente só não sabe aonde Vende Aonde comprar Fechou Bom Eu vou procurar aqui Os adesivos E começar a trabalhar Fechou Então acompanha aí Bom galera Eu achei aqui ó Os adesivos Tá Pra quem que tava perguntando É esse adesivo aqui Tá vendendo o Dyson Ó Pra vocês verem que eu não tô mentindo Vamos ver se foca Focou Dá no Dyson Beleza 110 ienes Com o imposto Tá E aqui Deixa eu ver Tem dois Quatro Seis Oito Dez Eu acho que dá Mas se não der Eu sei que lá tem bastante Então Eu volto lá e pego Beleza Mas espero que dê Fechou Então Acompanha aí Tamo junto Ah Antes de mais nada Já deixa o like Desce o dedo nesse like aí Deixa o seu comentário também Que ajuda muito o canal A crescer galera Beleza É Enfim Não tô chorando Mas Sabe o que é cansativo Pra gente Trabalho na Murata Quem trabalha na Murata Sabe Doze horas Corrido Pá Chega em casa Grava vídeo Enfim Beleza Deixa o like Deixa o seu comentário aí Se inscreve no canal Vamos comigo Bom galera E pra fazer isso Lógico que você vai ter que ter o adesivo Estilete Eu aconselho vocês a comprar uma espátula Sabe Espátula de envelopar mesmo Eu não comprei Na verdade eu não achei No Rakuense Deve ter Mas Toda vez que eu vou lá Eu esqueço também de procurar isso Bom você ter Estilete aí E Outras navalhas também Porque ele vai perdendo o corte Enfim Beleza Chave de fenda Pra tirar As maçanetas lá Né Que eu vou fazer E É isso aí galera Você vai ver que um pouco de criatividade Né Com Um custo bem baixo Você consegue aí Mudar Dar uma cara nova Pro apartamento Fechou Então já tá tudo na mão Eu vou começar a fazer lá Música 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 Galera, eu vou falar pra vocês o mais legal desse adesivo aqui, ó, terminei aqui a primeira parte, vai ficar assim. E o mais legal desse adesivo é que você pode usar os retalhos, tá? Você reutiliza todos os retalhos. Por quê? Como ele é feito de madeira, e aqui você vê que tem um desenho, né, como se fosse madeira, tipo, cruzada assim uma com a outra. Você não percebe que tem emenda. Parece ser uma coisa só. Beleza? Então, eu aconselho, né, na parede lá mesmo eu usei muito, muito retalho. Retalhinho que tinha eu usei tudo, né, não parece, mas é tudo retalho. Então você utiliza 100% do adesivo, tipo, você não é, ah, não dá, a gente pode encaixar um no outro, não, isso aqui dá. Beleza? E ficou assim, ó. E vai ficar assim o armário inteiro, beleza? Então, eu vou terminar aqui, depois eu filmo pra vocês, porque se eu colocar pra filmar tudo que vai demorar pra caramba, fechou? Então é isso aí, galera, vou terminar lá o armário, depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Galera, voltei. Pera aí, deixa eu desligar aqui, senão vai fazer muito barulho. Ahn, ó lá. Viu aí? Ficou da hora. Foi rápido, demorou aqui uns 20 minutinhos pra fazer isso aqui. Acho que até menos, vou via. Beleza? Agora, é isso aí, ó. Não é difícil de fazer, né? Ah, galera, só uma dica, é, sempre que vocês forem colar, principalmente assim, é, põe a mana aí e fica do lado do fogão, usa álcool, tá, pra limpar, pra tirar gordura. Porque pode acontecer do adesivo não colar, e aí ele vai perder a cola também, porque já teve contato com gordura. Fechou? É isso aí, ó, o resultado é esse. Tô só opa, galera, saí dela, trabalhei hoje à noite. Mas, é isso aí, ficou legal, espero que a Gabi gosta. Agora, eu vou terminar essa lateral aqui, e partiu a parte de baixo, só que eu acho que eu vou ter que ir lá comprar mais, porque não vai dar, tenho certeza agora. Fechou? Então, eu vou continuar aí, depois eu mostro o resultado final. Fui! Fala, galera, beleza, nossa, ó, já saí, já fui lá comprar mais, né, faltou quatro, mesmo assim, ainda sobrou dois aqui. Bom, antes sobrado que faltava, mas beleza, terminei. Aí, deu um pouquinho de trabalho. É... O ruim desse do adesivo é porque ele vem assim, né, ele não vem enrolado, né, ele vem meio que dobrado, tá vendo, ó, fininho e vem dobrado. Aí, justo nessas dobrinhas aqui, ele fica meio que marcado. Então, eu tive que, eu não tenho soprador, tá, antes que me falem, eu tive que vir com o secador, passar, né, e passar uma franela pra tirar aqueles dobrados, tá. Mas tem um lugar que ainda ficou, né, vou esperar um pouco, pra ver se ele dá uma esticada, né, e o que ficar, depois eu vou fazer com o secador de novo. Cara, eu achei que ficou bonito, eu gostei, hein, deu outra cara, tava muito branco, assim, o bagulho... Branco não, meio que encardido, né, é... Quanto tempo deve fazer que isso aí tava aí, beleza? Mostrar o resultado pra vocês. Deixa nos comentários aí o que você achou, beleza? É isso aí, então, vou mostrar. Ah, e lembrando, galera, que eu vou filmar a reação da Gabi, porque ela não sabe que eu fiz isso. Na verdade, ela acha que eu tô dormindo, porque eu trabalhei à noite, né, cheguei em casa, mas cheguei no pique de arrumar logo isso daqui, porque vai ser uma coisa a menos, tá. Depois vai ficar aí só o quarto do neném. Eu ia comprar pra fazer ali, aquela rackzinha. Ela é bem antiga, eu comprei ela usada já, e tem umas partes que ela meio que descascou, sabe, também, os branqueçados. Aí eu coloquei só um adesivo por cima, ali preto, mas eu não gostei, ficou muito estranho. Na verdade, a gente queria trocar, mas agora não dá, não é a hora, não é o momento. Se eu envelopar ela, eu acho que com esse daqui fica bonito. Só que não tinha mais, só tinha seis, eu peguei os seis que tinha lá. Perguntei pra funcionário lá do Dyson, e ela falou que não tinha, né, que ia chegar. E tinha um outro, mas eu gostei desse daqui, eu acho que ia ficar legal, porque na minha opinião ia ornar, ia combinar, né. Mas, deixa aí nos comentários o que você achou da cozinha, beleza. Galera, manera aí nos comentários, tá. Aí, não vou exagerar não, beleza. Mas é isso aí, vou mostrar pra vocês como é que ficou agora. Aí, galera. Como ficou o armário. Beleza, aqui na lateral. E aí, ficou assim. Olha aí o que vocês acharam, aí, ó. Era tudo branco, né. Tô numa arrumada agora aqui, numa limpada, porque fiz mó sujeira aqui, ó. Até o ursinho da Gabi caiu ali, se ela ver, ela vai me xingar, mas beleza. Aí, é assim, ó. Tá vendo? Aqui ainda tá meio enrugadinho, ó. Mas eu vou ver se com o calor, não sei, com o tempo, ele dá uma esticada. Se não esticar, aí eu vou vir com o secador. Beleza? Mas é isso aí. Eu gostei. Ficou bacana. Dá uma outra cara, né. Só a única coisa ruim é essa parte de borracha aqui, cara. Não tem como envelopar isso aqui. Esse plástico aqui, esse envelopamento, galera, ele é meio duro. Não é igual um plástico, não é igual um adesivo de envelopamento mesmo. Mesmo você esquentando ele com o secador, ele não fica tão flexível. Então, não ia dar pra fazer esses cantinhos aqui, legal e tal. Então, eu não fiz. Beleza? Mas deixa aí nos comentários o que você acha. Se ficou legal, se não ficou. E vamos fazer a surpresa pra Gabi. Eu vou deixar filmando na hora que ela chegar. Pra ver se ela vai olhar de cara assim e falar, nossa. Quer dizer, isso se der, né. Porque agora eu vou partir eu arrumar aqui. Dar uma organizada e... Instalar um negocinho ali no quarto do Gui e do Gu. Beleza, galera? É isso aí. Deixa o like, então. Porque já deu mó trabalho fazer isso aqui. E deixa aí nos comentários o que você achou. Se achou legal, se não achou. Beleza? É isso aí, então. Vou nessa agora que eu vou limpar isso aqui, ó. Ui, ui. Ah, isso aqui, ó. Novo... Novo... Hóspede, né. Novo morador aqui. Do... Do Apato. Nossos vizinhos. O Enio e a Akemi. Nos deram... Esse aquário com... Esses Kingels. E o Zé tá ali, ó. Que boa na dele. Eu não... Ele tem um LED também, mas eu não acendo porque ele não gosta. A gente acende o LED assim, a gente fica muito claro. Ele... Entra lá dentro do... Do vasinho. Vai pra lá debaixo da bomba. Ele não curte muito, não. É isso aí, galera. Agora... Ai, caramba, meu avô. Olha a bagunça que tá aqui. Esse caixinho de ferramenta, adesivo. Ai... Agora eu vou arrumar lá. Beleza? Então é isso aí. Fui.